Olá a todos, maltenho de Futebol Emotion PT e bem-vindos a um novo vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Um vídeo muito, mas mesmo muito interessante. Porquê? Porque como vocês já conseguiram ver pela introdução, hoje vamos falar sobre chuteiras para pés de tamanhos diferentes. Vocês já devem estar a pensar, o quê? Esteiras para pés diferentes? Não, isso não existe. Sim que existe, é muito, mas mesmo muito raro, mas eu sei de casos de pessoas e até de jogadores profissionais que têm diferenças de tamanho entre os pés de meio número e de às vezes mesmo, talvez, até um número inteiro. Aqui na Futebol Emotion, por exemplo, já tive um caso de uma pessoa que queria comprar esteiras e precisava de um pé 42 e para o outro pé um 44, dois números diferentes. Era uma situação assim um pouco fora já do normal, era uma situação que tinha a ver com o crescimento dos ossos dessa mesma pessoa. Não tem nada a ver aqui para este caso. Aqui para este caso o que eu vos quero ajudar mesmo é que às vezes vocês têm umas pequenas diferenças de milímetros aí nos vossos pés que eu espero que com o vídeo de hoje e com as opções que vos vou dar consiga responder à vossa pergunta sem vocês terem muito, mas mesmo muitos problemas na hora de escolher uma nova chuteira. Antes de passarmos então a explicar quais é que são os dois cenários que eu preparei aí para casa, não se esqueçam que vamos fazer isto tomando o meu próprio exemplo para os dois cenários. Vamos imaginar que o meu pé direito é o 43 e o meu pé esquerdo é o 42. Neste caso comprei umas esteiras que vão melhor ao meu pé direito, ou seja, ao pé maior, ao pé 43. Tenho aqui então duas opções. Umas esteiras laceless de material sintético, ou seja, material sintético sem cordões e umas esteiras de pele natural com cordões. Como é que isto iria funcionar ao meu pé direito, ao pé 43, o pé maior que o 42? Depois vamos começar então já aqui com as sintéticas sem cordões. É umas esteiras que o material sintético não vai ficar nem maior nem vai ficar mais pequeno. Por exemplo, quando comparado com o pé natural, este material não se mexe absolutamente nenhuma. É uma das coisas boas que as esteiras sintéticas trouxeram ao mercado. O que nós temos aqui então é uma esteira que vai servir na perfeição ao meu pé direito, mas para combater esse pequeno problema que vamos ter a nível do tamanho no pé esquerdo, a melhor opção que vocês têm aqui neste caso será comprarem uma meia de enchimento grip de alta qualidade, como por exemplo estas tape design. Uma grande novidade no mercado que vocês já encontram de momento à venda na Football Emotion. E eu até recentemente fiz um vídeo que vos vou deixar o link aqui em cima para vocês poderem ver, um vídeo onde eu falo sobre meias grip. Mas neste caso, esta meia iria servir como meia de enchimento e também iria ajudar a que vocês não tenham movimentos internos, ou seja, que o pé desliza aqui dentro. Porquê? Porque temos uma planta do pé cheinha, carregada mesmo de elementos antideslizantes, ou seja, uma meia grip que vai funcionar na perfeição para combater essa falta de tamanho que nós vamos encontrar aqui, ou seja, esse pequeno buraquinho de vazio que nós vamos ter aqui no pé esquerdo, por exemplo. Já passando para a pele natural com cordões, a grande nota boa que esta esteira tem, a grande coisa positiva que esta esteira tem mesmo é o fato de ser uma pele natural premium, de alta qualidade. Vai-se adaptar na perfeição ao nosso pé direito, que é o pé maior, e vai-se adaptar também na perfeição ao nosso pé esquerdo, que é o pé mais pequeno. Porquê? Porque vamos ter a ajuda dos cordões, ou seja, os cordões aqui vão ser um elemento fulcral, um elemento fundamental para permitir que a pele natural fique o mais apertada possível ao nosso pé mais pequeno e que a esteira não alargue em masia, porque isso também vai ser bom, porque nós temos uma construção de cordões aqui na zona do peito do pé, que vai fazer com que tu, ao apertares a esteira, toda essa pele natural vai-se comprimir muito, mas mesmo muito justo aqui ao teu pé, e se tu também tiveres o peito do pé um pouco mais alto, mais alto também vai ajudar a que o pé não tenha mesmo nenhum tipo de movimentos internos. Vamos agora passar para o segundo e último cenário, neste caso comprei as esteiras que ficam melhor ao meu pé mais pequeno, o pé 42, e comprei umas esteiras que, em teoria, vão ficar demasiado apertadas no pé maior, no pé 43. Temos então aqui duas opções, umas esteiras de material sintético com cordões, como são estas Mercurial Vapor, como vocês conseguem ver, e umas esteiras de pele natural, sem cordões laceless. Vamos começar então aqui pelas chuteiras de material sintético com cordões. Porquê que eu acho que estas são uma muito boa opção para o nosso pé mais pequeno e que também se vai adaptar na perfeição ao nosso pé maior? Aqui vocês podem jogar com o fato de todos aqueles jogadores que têm o peito do pé um pouco mais baixo do que o normal. Porquê? Porque ao vocês colocarem o vosso pé dentro destas terapias, se não for, um tamanho enorme mesmo. Por exemplo, eu aqui estou a-vos a dar o exemplo do 42, 43, mas eu sei que há muitos, mas mesmo muitos, e não é tão raro assim, vocês desse lado, que têm o pé 42 e o outro um 42,5, ou às vezes até nem chega ao 42,5, mas sim que sentem essa diferença. E, nas Mercurial, se vocês não tiverem o peito do pé assim tão alto, como este material da parte superior foi completamente reformulado com a nova geração das Mercurial, como vocês aqui podem ver, até pelas novas 4 capas que nós temos de materiais aqui na zona dos laterais, este material, a 42 vai ficar muito boa porque é o tamanho que nós compramos e no outro pé, se for um 42,5, 42 e alguns milímetros, também se vai adaptar bem porque o fato de que nós não temos o peito do pé tão alto vai permitir que tu consigas colocar o teu pé mais para dentro. No entanto, não é a melhor opção neste caso, porquê? Porque a melhor opção neste caso será mesmo vocês comprarem o tamanho 42, mas em pele natural sem cordões. Porquê? Porque o fato de não ter pele natural sem cordões vai permitir que ao 42 esta esteira vai se adaptar na perfeição, vai se mesmo ficar perfeita e o 43 também vai conseguir aumentar um pouco aqui na zona do peito do pé e na zona dos laterais. Porquê? Porque isto é uma pele natural K-Leader Premium da mais alta qualidade e vai servir na perfeição para vocês poderem jogar com essa pequena diferença de milímetros que vocês possam ter nos vossos pés. Antes de vos dar a minha opinião final, quero-vos só apenas dar uma chamada de atenção. Isto foi feito com o meu exemplo, te mando o meu exemplo de que ele, queoricamente, tem um pé 42 e um pé 43. No entanto, estas opções vão ser vistas tendo em conta esse mesmo também que eu vos acabei de facilitar agora. No vosso lado aí em casa, se vocês têm problemas desse género, tomem apenas como medida aquilo que eu falei para o pé maior ou para o pé mais pequeno, chuteiras sintéticas sem cordões, chuteiras de pé natural com cordões ou chuteiras sintéticas com cordões ou chuteiras de pé natural sem cordões. Tomem sempre isso em nota como ponto de partida para comprar as vossas próximas chuteiras. Se tiverem alguma dúvida, nunca hesitem em deixar-me o vosso comentário aqui na zona dos comentários deste vídeo do YouTube ou em qualquer outra das nossas redes sociais, eu vou sempre responder a vocês. E de resto, vocês já sabem, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de apoiá-lo com um like. Compartilhem este vídeo também nas vossas redes sociais para poderes chegar a esta informação a mais pessoas. Se querem continuar a ver outras temáticas deste género, deixem isso aí na zona dos comentários. Da minha parte é tudo. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio e carinho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.